Vou falar pra você agora de um agradecimento que o vereador Luciano Moraes, o Vermelho da Platina, fez no seu Facebook, certo? A gente sempre que possível divulga aqui as atividades dos vereadores, inclusive quero mandar um abraço pra todos os vereadores aí de Santo Antônio da Platina e de todo o Norte Pioneiro também, certo? Então, quando eles colocam alguma coisa no Facebook lá, vira notícia aqui na NPTV, beleza? E dessa vez ele agradeceu ao pessoal que colaborou na limpeza lá do Distrito da Platina, exatamente, Distrito da Platina aqui em Santo Antônio da Platina, beleza? Na tela da NPTV pra você. O vereador Luciano Moraes, o Vermelho, publicou em sua rede social Facebook uma nota de agradecimento aos colaboradores que agiram na limpeza do Distrito da Platina durante essa semana. Os vereadores de Santo Antônio da Platina têm realizado vários trabalhos e todas as ações são divulgadas em seus respectivos perfis no Facebook. Os vereadores de Santo Antônio da Platina têm realizado vários trabalhos e todas as ações são divulgadas em sua rede social. Os vereadores de Santo Antônio da Platina têm realizado vários trabalhos e todas as ações são divulgadas em sua rede social. Os vereadores de Santo Antônio da Platina têm realizado vários trabalhos e todas as ações são divulgadas em sua rede social. Os vereadores de Santo Antônio da Platina têm realizado vários trabalhos e todas as ações são divulgadas em sua rede social.